Turn down for what? Rodolfo É, e ele é o Me convidou pra passar aqui no clã Pra dar uma zoada Pegar um Um baú do clã como esse Que vocês estão vendo aí E é isso daí, rapaziada Juntei mais alguns baús E falei, meu Vou abrir tudo em vídeo Vai que dá uma sorte, né, rapaziada Então Se você tá precisando de um clã Vem pra cá Escudo ativo BR, moleque Então vamos lá Vamos abrir alguns baús aí, rapaziada Tem um baú do clã aqui Nível 10 Tem baú grátis Tem baú da coroa Tem baú de ouro E baú de prata Que é bom demais Só que não Bom, vamos lá Vamos começar aqui Vou começar diferente Vou começar abrindo o baú de prata, moleque Ouro Mais bonifica Mais Bárbaros de elite Mais Acabou aqui, mais nada Baús grátis Agora, vamos lá Ouro Mais Mega servo Desbloqueamos o mega servo Nesta conta, rapaziada Muito top Eu queria demais Porque eu tô usando os Os servinhos normais Na minha estratégia de ataque aéreo E o mega servo Com certeza é melhor Por conta Da galera que tá utilizando Muito zap E flechas, né Agora, mas ainda flechas Bom, vamos lá Partiu Bárbaros de elite Boa Bárbaros de elite É bom que eu vou evoluindo ele Eu acabei de ganhar Ganhei ontem os bárbaros de elite Nessa conta Então, preciso de bárbaros de elite Bom, vamos lá Ouro Mais Lápide Mais Morteiro E é isso aí, mano Bom, agora nós temos aí Um baúzinho de ouro Vamos abrir o baú de ouro Aqui, rapaziada Vamos ver o que vai vir Ouro mais Gigante Real Mais Espíritos de fogo 16 Bárbaros de elite Muito bom Muito bom E a outra carta Cabana de goblins Beleza Beleza Temos aí o baú do clã E o baú da coroa Vamos de baú da coroa Moleque Baú da coroa antes Então, partiu Baú da coroa 400 de pedido de ouro Mais Duas gemas Mais Morteiro Que era o bárbaro de elite, mano Mais goblins Mais gigante real Bastante gigante real E a última carta aqui Mini P.E.K.K.A Boa Mini P.E.K.K.A é bom também Tá ótimo Perfeito Beleza E agora vamos abrir aí O tão sonhado baú do clã Já pensou, veio uma coisa muito top pra mim, mano Tô precisando de gemas Tô precisando de dinheiro Tô precisando de tudo nessa conta, rapaziada É uma conta que eu voltei a jogar há pouco tempo Na minha série Bom Dia Royale Eu vou voltar com ela Tô dando um tempinho Porque veio essa loucura de cartas novas aí no jogo Então logo mais aí teremos essa série novamente, beleza? Então lá Baú do clã pra vocês Partiu agora, rapaziada Então vamos lá É nóis Baú do clã 1620 de ouro Primeira vez que eu ganho o baú do clã Nesta conta, rapaziada Mais sete cartas ali Tomara que venham algumas cartas muito legais Vamos lá Bárbaros de elite 51 Boa, mano Gostei Essa aqui eu gostei Boa, vamos lá Desbloqueamos o príncipe E das trevas, moleque Muito bom, mano Muito bom mesmo Boa Já dá pra fazer umas zoeiras, hein, mano Já dá pra fazer umas zoeiras aí Mas é sempre bom ter o gigante real Três cartas Vamos lá Mais uma carta Muito bom aqui A horda de servos 101 unidades da horda de servos Mais duas cartas temos aqui A outra carta aqui 15 mega servos Muito bom Vamos poder passar aí Vamos poder passar aí Mais alguns níveis aí Muito bom mesmo Boa Vamos melhorar um pouquinho ele É a última carta aqui Vamos lá Esqueleto gigante Podia ter vindo uma melhor, né, mano Podia ter vindo uma melhor Mas tá, beleza Podia ter vindo golem, por exemplo Mas Show de bola Beleza, tá bacana Esqueleto gigante Essas foram as cartas E eu achei que foram cartas boas Tirando esqueleto gigante Acho que todas aí Tem sua função muito legal É E valeu a pena Valeu a pena Beleza Essa de horda de servos Foi muito boa pra mim, cara Foi muito boa mesmo Muito top Gostei, rapaziada Então Se vocês estão precisando de clã Esse é o clã Escudo ativo BR Beleza Só colar Se tiver vaga aqui Você já entra na hora Beleza Então vamos lá Tem três aqui, ó Deve ter desbloqueado três cartas Então Mega servo Vamos melhorar aí o mega servo Pra outro nível também Melhorar O mega servo Boa Show de bola Vamos melhorar ele com nível três Dois Três Nível três Aí, rapaziada Boa E, ó Dá até pra melhorar Mais um nível, mano Quatrocentos Bom, vamos melhorar Nível quatro, moleque Vamos lá Nível quatro Do mega servo Boa Tô atrasado demais com essa conta Mas beleza Vou colocar ele já aqui, ó No lugar do meu Da minha horda de servos Do meu servinho Que é nível sete, né, mano Esse que é o ruim, né Bom Beleza Mas vamos tentar usar ele E a gente ver se consegue ganhar Alguma outra Carta aí Pra poder ajudar E a subir ele de nível também Bom Eu posso evoluir aqui Meu choque Deixa eu ver meus outros decks aqui, ó Tá Coletor Choque também Goblin Flecha E a horda de servos, mano Horda de servos Muito bom também Melhorar pro nível oito Pode ser Bom Mas vamos segurar aqui Porque eu quero melhorar O meu mega servo Que eu tô utilizando Nesse deck aqui, rapaziada Então Provavelmente Eu vou segurar Pra usar ele Bom Mas dá pra fazer o seguinte Vamos evoluir aqui O nosso choque Para o nível Sete, mano Vamos lá Nível sete Do choque Doito Nível sete Boa Ainda tá funcionando Tá dando Tem uma boa Usabilidade aí O choque, mano No nível sete Beleza? Então é isso aí, rapaziada Já estamos melhorando A nossa conta secundária Moleque Vamos ver o que mais tem Aqui tem o O príncipe das trevas Também que eu desbloqueei E tem o gigante real Que eu desbloqueei Eu não tinha gigante real Eu tava viajando, ó Não tinha, não tinha E o golem aqui Que eu preferi até ganhar ele, né Na verdade Do que o esqueleto gigante Aqui, né Beleza, beleza Mas tá valendo Vamos lá Ó Meu corredor pode ir pro nível 4 Muito legal, cara Tá começando a melhorar as cartas aqui, cara Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo E se você curtiu Já deixa o seu like aqui embaixo, rapaziada Porque eu vou voltar Com o gameplay Dessa conta secundária Beleza? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Esse vídeo foi abrindo Os baús na minha conta secundária E, cara Estou preparando um vídeo Muito top De baús, mano Vai ser muito louco Ostentação total Então se liga só Fica ligeiro Que vai vir mais baús aqui Beleza? Então é isso, rapaziada Se você curtiu o vídeo Já deixa aquele like aqui embaixo E ajuda a gente Se inscrevendo no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Tem live todo dia É só colar Tamo junto É nóis Fui Hoje o frevo vai ser top com essas mina Vodk e piscina Minha família foi viajar Hoje o frevo vai ser top com essas mina Vodk e piscina Hoje nós vamos endoidar Hoje o frevo vai ser top com essas mina Vodk e piscina Yeah, eu quero ver se eu for que você goste de ver se eu for a pena Já que eu quero ver se eu for a pena E eu quero ver se eu for a pena